Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CADGURU, e eu vou apresentar para vocês, nessa dica rápida, a criação de corredores com mais de uma seção tipo, ou seja, mais de uma assembly. Para isso, nós vamos precisar das ferramentas básicas e dos objetos básicos de um corredor, que é um alinhamento, o seu perfil e as seções típicas ou assemblies que serão utilizadas nesse exemplo. Então, só para vias de comparação, eu vou mostrar para vocês aqui um corredor. Está vendo só? Esse corredor aqui, ele foi construído com uma única seção tipo, ou seja, com uma única assembly. Qual que será a diferença entre este corredor aqui e este corredor que será criado neste alinhamento aqui? A diferença será que, neste corredor, nós teremos duas regiões diferentes, ou seja, uma região definida para uma assembly e uma outra região definida para outra assembly. Basicamente, o que você precisa definir é em qual estaca vai começar uma região e vai encerrar uma outra. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a estaca 200, como limite. Então, até a estaca 200, nós teremos uma seção típica, e assim em diante, nós teremos uma segunda seção típica. Então, o que você vai precisar? Você vai clicar em Home, Corridor, que é a ferramenta para criar um corredor. Você vai dar o nome para ela. Está vendo? Eu vou chamar aqui de Rua 2, vou utilizar aqui o eixo principal, que é este alinhamento. Está aqui o perfil dele, e eu vou utilizar aqui uma seção típica. Por exemplo, vou selecionar esta seção pronta aqui, que é a Primary Road Full Sector. Então, eu clico aqui. Qual é a diferença agora? Após escolher a superfície-alvo, ou seja, a Target Surface, você vai ajustar a Baseline e os parâmetros de região. E aí, você vai clicar em OK aqui. Está vendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos definir agora aonde começa e aonde termina as nossas regiões. Então, vejam, eu tenho somente uma Baseline, que é o eixo principal, e somente uma região, que está sendo criada a partir da Assembly Primary Road Full Sector. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito na minha Baseline e vou selecionar a opção para adicionar uma nova região. Vou colocar aqui um nome para esta região. Vou colocar aqui região 2, RG2, e aí eu vou selecionar a outra Assembly, que nesse caso é Divided Highway. Está vendo? E aí, eu vou clicar em OK. O que eu preciso definir? Eu preciso definir aonde que uma começa e a outra termina. Então, por exemplo, essa aqui vai começar em zero e vai terminar em 200, não foi isso que nós escolhemos? Então, você vem aqui e digita 0 mais 200.00. Com isso, você vai definir agora aqui a outra para começar no 200.00. Ela vai começar no 200.00 e vai até o final. Está vendo? Então, está aqui a minha primeira região, a minha segunda região, e aí eu vou clicar em OK. Ele vai criar para a gente, está vendo? E vai nos apresentar um corredor com duas seções típicas. Uma até a estação 200.00 e a outra da 200.00 em diante. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. E gostaria de lembrar também que esta e outras ferramentas do Civil 3D você vai encontrar em nossos cursos. Então, não deixe de visitar a nossa página agora mesmo. Até a próxima! Tchau! Tchau!